Olha o rapaziada, um bom dia, boa tarde, boa noite pra geral, pra você que tá assistindo o podcast, regravação, tá ligado? Que o outro ficou meio bananada, mas vamos que interessa! Ai mulher, socorro hein, socorro pra uma gostosa, esse é meu mano DJ Matheus, tá achando que meu mano DJ Matheus vende agora? Pega a visão direitinho, tá muito enganado tá? Meu mano Matheus vende mal tempão, tu que não tá ligado, atura ou surta? Taca-bus,ga-bus,ga-bus, cima de mim Que bode te pega por si e me machuca Santo- pistolza só beatica! Pra! Matheus que bade me chapa earneda Arrependo o ceza com a bunda Santo- chuca! Só pedido, ó chocos, ó chocos e eu da rua Só pedido, ó chocos e eu da rua Diga Deus que tá topando, e já mandou o recargo Que é beber ninguém parado, que é beber ninguém parado Mastigado de balia, e muito mal de lança Bandido, 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 bandido Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido, bandido balança Vem piranha, vamo começar, vamo começar, é É putaria, é putaria, é putaria, é putaria É putaria no beat do RU, é putaria no beat do RU As piranha de caixa Joga xerexima, joga xerexima, joga xerexima Joga xerexima, joga xerexima, joga xerexima Passa caralho, passa caralho Porra passa jogada na Jair É C-A-B-A-D-O-N-A-S-O É C-A-B-A-D-E-L-A-S-O Porra É C-A-B-A-D-O-N-A-S-O É C-A-B-A-D-O-N-A-S-O É C-A-B-A-D-O-U-U É C-A-B-A-D-O-U-U As piranhas de caixinha, joga xereque em cima do peru É putaria no beat do rua, é putaria no beat do rua As piranhas de caixinha, joga xereque em cima do peru É putaria no beat do rua, é putaria no beat do rua As piranhas de caixinha, joga xereque em cima do peru Passa a caralho, passa a caralho, o rapaz é jogar a xereque Jogado, joga xereque em cima do xereque em cima do peru Pica na mulher, pica na mulher, pica na mulher E bala nos alemão Pouco cometa a bucetinha, muito louco de balão Pouco cometa a bucetinha, muito louco de balão Hoje é só pra relaxar Eu mando Iago Refez, tamo junto Eu mando Jelhal Carvalho, tamo junto irmãozão Deixa, eu moro lá e sigo na viagem Fica com olhos do senhor Viag Que tá marejado, mas eu tô chorando É um gosto bom, e eu tô queimando Baroeiro de verdade, traz a seda Baroeiro de verdade, já sei o mal Deixa, toma, 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 toma Toma se a, 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 A zero, a zero, dois, a zero, três Bota a douta dela, soca aquela fonte e ela Bota a douta dela, soca aquela fonte e ela Toma, toma, toma Toma a cara e toma VARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Ei meu mano, Lucas Gomes, tamo junto Evic Martins, Evitória Matos Corta, corta nela, soca nela, corta e ela Corta, corta nela, soca nela, corta e ela Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ei meu mano, é Missy Sonia, tamo junto Eu Pamela Silva, eu mano Troia, forte abraço E meu nozinho frieza, ele já matou no VDI, tamo junto, cria Isabela Nascimentou E aí, Claudinei do Youtube! Agora me copiado, versão brasileira, é Bert Richard, recurso a imitações E aí, mulher, sua cor, hein? Sua cor, tua gostosa Esse é o meu mano, gente, Matheus Ei meu mano, quem se voar? Toma, juntou E aí, Matheus Pires Evie Castro E aí, Naná e Cimentou E então, Yenath Silva Tamo junto mais, Zona Nicole Costa E de boquinha 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 E depois disso, o povo vai sentar na piscina E depois disso, o povo vai sentar na piscina E Larissa Martins Eigo Miranda, tamo junto, hein? Música E aí, meu mano, DJ Dioguinho, PDG, tamo junto! Música E aí, DJ Canalha! Música E aí, Brenda Castro! E aí, Bené, tamo junto, cria! E aí, Natan Santos, só fortalece! Música Vem me comer de novo, só porque eu sou safado Música 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 Vem me comer de novo, só porque eu sou safado Vem me comer de novo, só porque eu sou safado Vem me comer de novo, só porque eu sou safado Vem me comer de novo, só porque eu sou safado Vem me comer de novo, só porque eu sou safado Vem me comer de novo, só porque eu sou safado Vem me comer de novo, só porque eu sou safado Mas a gente vai te colocar, vai tirar a roda e depois vai ralar Mas a gente vai te colocar, vai tirar a roda e depois vai ralar E Morena Santos E Branquinha Azevedo, tamo junto Não abalora o trio da rei Que não ele paga o resto do demor E ela aqui na favela E não ele paga o resto do demor E aí E aí Música Amigo chega no baile, com a toque com o peixe de pipa, quase raspando a camisa, quase raspando a ca... Com a fintura ignorante, com a fintura ignorante, com os amigos de graga, com a plécia de treta, Tira do copo e levanta a mão, toca a pistola, parceiro Vai joga, 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 joga Então joga a pistola, então joga o B.A. Mais, mais novinha gama, os alemão tem medo Na tropa do... É só moleque bom de Deus E aí, mano de Heronha, tamo junto E aí, Carolina Martins Rebrindada por Deus E aí, Robson Freitas Tamo junto, tio E a HDS era o Jô Vamo que vamo E o Paloma PDG Pé de pilé 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 de piroca de quatro Pé de piroca de frente E Beatriz, são dois Tu vai sair dessa, hein Ela quer beber, ela quer mamar Ela quer fuder, ela quer gozar Fica na rola, tá aí na Cê tá na rola, tá aí na E na Andrade E na, cê tá na rola, tá aí na Fica na rola, tá aí na Que o banco vai te amassar E a novinha vai Vídeo de quatro Ai, ai 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 E a novinha vai Vídeo de quatro Ai, ai 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 Quem tem um não tem nenhuma Quem tem duas tem uma Quem tem três tem quatro E o Rodrigues E a zero, um a zero, dois a zero, três E aí, Júlia Carvalho, tamo junto E aí, Felipe Estevez, que eles piquem Eu daria rola Convoca as meninas pra sentar, 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 sentar na piró Vem me comer de novo, só porque eu sou safado Vem me comer de novo, só porque eu sou safado E vem Mateus, pega firme, agora que eu não sabia Levado assim, cama foco, parece um bicho medeiro Oi, ai, 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 tem gostei E aí, Melissa Beatriz E aí, Camille Mendes, forte abraço Com as meninas pra sentar, 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 na cara, na cara, na pirola Convoca as meninas pra senta, pra senta Ei meu mano, David e Souza Tamo junto, cria Tudo nosso Aí, na moral Quando essa daqui toca As piranha tudo dança, hein Vamo que vamo, hein Aqui no baile da Peixoto Passa, passa caralho Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa jogando a xeraique Passa jogando a xeraique Dei pra volta pra botar no naric, e eu enlouquecido e botar as massas pra lá Tu vem encaixar só botando o naric, encaixa nele, pra volta pra botar no naric E eu enlouquecido e botar as massas pra lá Passa a joga na jeréquia Aqui no bairro da peixeira Passa caralho Passa a joga Passa jogando na xereca Passa jogando na xereca Passa jogando na xereca Baseado jogando na xereca Obrigado Música Encontre viu principal Gancho Encontre viu principal Gancho Tiago Z VAGIN puff Encontre viu principal Gancho E valeu, Marissa, como ela vende o cibó Era do quembolo, era do cibó E pê para no chão, para no chão que ele Era do quembolo, era do cibó Era do quembolo, era do quembolo, era do quembolo Era do quembolo, era do quembolo, era do quembolo Era do quembolo, era do quembolo, era do quembolo Era do quembolo, era do quembolo, era do quembolo Era do quembolo, era do quembolo, era do quembolo Era do quembolo, era do quembolo, era do quembolo Era do quembolo, era do quembolo, era do quembolo Era do quembolo, era do quembolo, era do quembolo Era do quembolo, era do quembolo, era do quembolo Era do quembolo, era do quembolo, era do quembolo Era do quembolo, era do quembolo, era do quembolo Soga, 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 so Vai, 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 Didi do baile Quero que bota nas falas, hoje é só um joquinho Só fica de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Matuca, 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 matuca Matuca, matuca, matuca Muita capitão, cê filha da puta Matuca, matuca, matuca Matuca, matuca, matuca Muita capitão, cê filha da puta Tinha capa, me taca, filha da puta Fudeu, 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 fudeu Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Vai, 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 didi do baile Quero que botou nas falas, hoje é só um juquinho Só fica de quatro, bora, mano, mano, pra nascer pensando machuca Te machuca, 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 machuca Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Toma, toma Então é isso, vamo mudar um pouquinho o ritmo Um pouco de beatbox, guarda essa porra pra caralho Ó, só produção mídia de Jailhéu, então vamo que vamo, men De Jailhéu Carvalho, toca, toca aquela Toca, toca aquela Matheus da Baixada, toca, toca aquela Quando elas vêem o DJ Léo, elas ficam luta Quando vêem o DJ Matheus, elas ficam luta Ela ficam luta Aba, 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 aba Sim, de agora Pus, 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 você, você, vai, 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 vai Tasta, vai, 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 vai I'll tell you what I've done, so, so swell Posta, 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 Posta Ai mulher, o foco dele, o foco dele é uma gostosa, esse é o memória do seu cabelo Então vamos botar a Renovinha pra pegar a catuaba, vamos deixar a Renovinha embrasada, vamos que vamos Se juntou com a amiga e foi lá pra casa, a geladeira pega a tua bamba, picou de o scotch e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada, já pode ficar pelada, não lembra, a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava, ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí, mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrasando Vai embrasando Junto com a amiga e foi lá pra casa Bota a tua mão no chão, vai tremendo o popozão, joga a bundinha pra mim, hum, tá muito bom Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Vé de quatro rebolando Vé de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Vé de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Vé de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Vé de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Vé de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Don't fire Don't fire Don't fire Don't fire Bota as duas mãos no chão, vai tremendo o popozão Joga a bundinha pra mim, hum, tá muito bom Vai novinha no Paranão Vé de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Vé de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Vamos botar as novinha pra matar a vontade, hein Hoje elas vão matar a vontade Com o Matheus e o DJ Léo, hein Vamo que vamo! Esse é o vale do complexo, do complexo, do complexo Esse é o vale do complexo, do complexo, do complexo Carme violentado de emoção, carmenina foquenta As malandra chegam aqui Já sabendo o esquema O malandra tu sabe que é bom O malandra tu sabe que é bom Mata sua vontade com a tropa do Salomão Ata sua vontade com a tropa do Salomão Ô malandra tu sabe que é bom Ô malandra tu sabe que é bom Ata sua vontade com a tropa do Salomão Ata sua vontade com a tropa do Salomão Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem a tropa da penha Andamando a pisca Onde copão na mão Aí que elas viram Soltando o tamborzão Elas se agitam Ô malandra tu tá querendo mítia Quero que tu acompanhar os menor que tão na pista Hoje tu tá dançando Cabelo bagunçado Empolgada só mandando um passinho bolado Fica de quatro Fica de quatro Vai toma sua gostosa Fica de quatro Fica de quatro Vai toma sua gostosa A índice a marranha gostosa A índice a marranha gostosa A índice a marranha gostosa Esse é o vale do complexo Do complexo Do complexo Minho lotado de emoção E a menina foquenta As malandras chegam aqui Já sabendo o esquema As malandras chegam aqui Já sabendo o esquema Ô malandra tu sabe que é bom Ô malandra tu sabe que é bom Pra dar sua vontade com a tropa do Salomão Pra dar sua vontade com a tropa do Salomão Ô malandra tu sabe que é bom Ô malandra tu sabe que é bom Pra dar sua vontade com a tropa do Salomão Pra dar sua vontade com a tropa do Salomão Que maravilha é Mas que delícia é Quando elas vêem a tropa da penha Andamando a pisca Ou de copão na mão Aí que elas piram Soltando o tamborzão Ela se agita Ô malandra tu tá querendo mítia Quero ver que eu vou pagar Os menores que tão na pista Eu tô mais chato Fica de quatro Vai, toma, toma Fica de quatro Fica de quatro Vai, toma, toma Fica de quatro Vai, toma Vai, toma Valeu rapaziada Agradecer geral aí Tá ligado? Que escutou o podcast até aqui Brigadão aí Tamo junto Breve, breve Bebe.